E aí galera abençoada, parceiros e parceira, vou entrevistar o nosso colega e parceiro, né, Uber Black, a nota dele tá 4.99, próximo pra ganhar 5 estrelas, né, vai ganhar 5 mil da Uber, se Deus quiser, tem 4 anos de Uber aí, certo, quase 5 mil viagens, né, o carro dele é impecável, beleza rapaziada, mora aqui na região de São Paulo, o primeiro Uber Black até onde eu sei, né, ganhar 5 mil em breve, né, faça um comentário embaixo do meu vídeo aí, segue o vídeo aí, que o homem é impecável mesmo, hein. Chegando aqui, ó, nosso parceiro, Black, 4.99, o homem tá chegando, carro impecável, C4 Lounge, Manobrando a nave, limpinho o carro dele. Fala galera, como é que vão todos? É isso aí, é um prazer conhecer vocês, e quem fala é o Márcio, motorista Uber Black há 4 anos, com a nota 4.99, será que a Uber vai pagar 5 mil? E aí, rapaziada, nós estamos no carro aí do nosso amigo aí, até onde eu sei, é o primeiro Uber Black, com 4.99 na região de São Paulo, né, e eu queria saber essas dicas aí, boas aí pra nós aqui no canal do Rian Nobre. É isso aí, Vissão, como eu já falei com você fora do ar, eu vou repetir aqui pros meus amigos. Pessoal, eu sempre tento também passar pros amigos aqui de grupo de WhatsApp, seja diferente, faça diferente, né, mesmo do mesmo já tem bastante. E o que eu faço não é nada demais, meus amigos, eu sempre atendo com simpatia, tento colocar uma vestimenta adequada, né, até porque o público do Black também é um público exigente, sempre que possível, tá, eu abro a porta se tem um lugar para estacionar, até porque, lembrando, pessoal, vai uma dica aí, não é abrir a porta só para o passageiro, é um bem pra você, porque muitas horas sentado dirigindo, então é bom de vez em quando você sair do carro, dar uma caminhada, e essa volta do carro, e você pode abrir a porta, já te ajuda bastante, então também vai essa dica. E o que eu sempre falo, pessoal, é, trate com gentileza para receber a gentileza, e com isso, naturalmente, vai vir a sua nota, ela vai crescer. Porque, lógico, também, nos dias de calores, principalmente, é bom você ter uma términa aqui com uma água gelada, e olha, nem todos, mesmo você oferecendo, nem todos mais estão querendo água, então também a água, um custo muito baixo, custo de 80 centavos uma garrafa, 42 centavos um copo, o que que está para você? Mediante até de uma caixinha que você pode vir a receber. Então, é o que eu sempre falo, pessoal, é, atendimento com excelência. A gente nunca sabe quem entra no seu carro, tá ok? Então, pode surpreender, você também que está até querendo se enquadrar de volta, aliás, para o seu trabalho, às vezes você com bate-papo com o passageiro, quem sabe ele também não pode pegar um currículo seu, e te dar essa oportunidade na empresa dele, ou seja, o que for. Então, o que eu falo? Trata bem, né? Nunca é demais, meus amigos. Educação gera educação, ok? Valeu, um forte abraço, e vocês também, se quiserem acompanhar agora, estou fazendo um canal, o Presida Motorista Uber Black, né? Então, estou fazendo meu canal no YouTube, entra lá, se inscreve, e se Deus quiser, estarei aqui de novo com o Wilson, para mostrar para vocês os 5 mil reais que a Uber me pagou, se eu atingi a nota 5.0, tá? Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho a minha nota, hoje, então, ela está 499, quero ver se vocês conseguem pegar aqui, 499, tá? Sou já motorista há 4 anos no aplicativo, ok? E, é como eu falo, estou na reta aqui, final, e se Deus quiser, eu vou conseguir. Então, como vocês podem reparar, são exatamente 2 notas 4 e 1 nota 1 estrela, né? É um abençoado aqui que me presenteou. Então, é isso aí, meus amigos. Conto com a doceira de vocês, se Deus quiser, vou chegar lá. Um forte abraço, Wilson. Prazer, conta sempre comigo aí. É isso aí, rapaz. Valeu, abraço. É isso aí. No final desse vídeo aqui, vou tirar umas prints aí que ele mostrou, e a print também do canal dele, para seguir. Tenho várias dicas no canal dele, como Uber Black, rapaziada. Tamo junto aí. Mas só estou a perguntinha para você. Quantas vezes, como o seu carro é preto, quantas vezes você lava o seu carro na semana? Olha, viu, você lembrou de uma parte muito importante. Eu tenho uma dica legal. Na verdade, eu lavo uma vez por semana, mas eu tenho aquelas ceras, né? Que eu passo e realmente dá um talento no carro. Para tirar o pó do carro, para a gente realmente deixar ele sempre limpo. Então, é isso que eu estou sempre fazendo. Eu lavo o carro uma vez por semana e passo o pano com uma cera que limpa o carro e está sempre limpinho e mantenho ele. Então, uma vez por semana, né? Eu lavo ele, minha lavagem em torno aí, onde eu tenho já um posto da minha preferência, em torno de R$14,00. Eu faço essa limpeza no veículo e depois eu faço manualmente, sempre quando eu posso, na minha residência. E outra pergunta também, você limpa seu carro por dentro? Quantas vezes na semana? Ô, Wilson, por dentro, assim, é o fator principal. Sempre quando eu posso, eu bato os tapetes, né? Abro, vejo aqui atrás, sempre estou batendo o tapete. Isso é uma coisa que é a minha de costume. Todo passageiro que ele sai, eu dou uma olhadinha para trás para ver se ele não esqueceu nada no banco, no celular, alguma outra coisa e já dou uma olhada no tapete. Entre uma corrida ou outra, rapidinho eu dou uma batida no tapete e se tiver algum problema maior de sujeira que o passageiro trouxe com folhas, eu paro no posto de gasolina e coloco lá uma moedinha aí. Geralmente, todos os postos de gasolina você tem aquele aspirador de R$1,00 que você coloca, você aspira seu carro. Então, eu também, a média de duas vezes por semana, eu aspiro o carro, mas sempre estou batendo os meus tapetes. E a água é boa na fonte, é outro tipo de marca, a bala também, qual é a marca de bala? Olha isso, as balinhas que eu tenho, às vezes, aqui também, tá? Eu costumo colocar a sete belo, que é uma doce, e uma outra de hortelã. A água não tenho preferência de marca, não. Eu pego a água de 300 ml porque cabe mais na bolsa térmica. Então, às vezes, é Minalba, São Lourenço. É como eu falei, o custo da água são custos mais ou menos de R$0,82, R$0,75. Eu vou numa distribuidora de água e compro essas águas lá. E o cheirinho, você tem cheirinho dentro do seu carro? Olha, às vezes, eu consigo colocar um cheiro de lavanda, né? Aqueles cheirinhos que você compra agradável, que você compra aí no mercado, que você pode colocar. Mas é o cheiro lavanda, que eu acho que é o mais suave. Não é aquele que fica, acho que tem algumas pessoas que têm alergia até. Então, o lavanda, ele permanece bem agradável no ambiente. A gente nunca, realmente, nunca tive nenhum relato de mau cheiro no veículo, não. E o que você falou aí, né? O diferenciado é bala, água, né? O cheirinho, o carro sempre limpo. Tem outro diferencial dentro do seu carro? Olha, Wilson, outro diferencial que eu posso dizer, lógico. Nós, creio que todos devem fazer isso. Na categoria Black, já chegamos com o ar-condicionado ligado, na temperatura agradável. E o diferencial é o que eu falei, Wilson. A gente tenta sempre, com a simpatia, dar um bom dia, uma boa tarde, muito obrigado, seja bem-vindo, quando ele entra no seu carro, né? Então, obrigado pela viagem quando ele sai. Então, geralmente, é isso que é o que eu faço no meu dia a dia. E o meu carro, depois vocês vão ver melhor aí em detalhes, é um Citroën, um C4 Lounge, tá? Ele é aquele motor 1.6 do THP. E é um carro muito econômico, faz em torno de 10 por litro, tá ok na gasolina. Não vi necessidade de colocar o gás. Então, assim, é um carro que, muito confortável, né? O espaço interno dele é muito bom. E também tem um outro detalhe. O carro, ele é um carro, sempre com as manutenções em dia. Então, qualquer barulho, eu já tento, já ver esse daí, arrumar, ou seja, uma suspensão. Então, o meu carro também tá sempre impecável, sempre com a manutenção em dia. E evitar qualquer tipo de atrito aí, que não goste do passageiro, um barulho que irrite ele, e uma suspensão quebrada. Então, é manter sempre o carro em ordem, sempre limpo e, enfim, o nosso atendimento. Agora, detalhes, só. Nem Jesus agradou a todos. Então, como eu falei, eu tenho uma nota aqui também, já passei pro perrengues, de nota 1, e sem motivo algum, fui avaliado com essa nota. Mas, graças a Deus, tem mais pessoas pro bem do que pro mal. Você tá com a nota 4.99, como nós falamos aí. Você recebe muita gojeita dos passageiros? Outro ponto muito importante, eu recebo sim, pessoal. Chega na semana a R$ 75, R$ 80,00 aí, só das caixinhas. Já recebi R$ 30,00 de caixinha, R$ 15, R$ 10, R$ 5, R$ 3,00. Mas, sempre o pessoal da caixinha, e quando você menos espera, a gente olha lá, tá lá a caixinha. Então, exatamente por isso, por tratar as pessoas com educação. Se a pessoa, ela tá mal-humorada, você, como é boa educação, você já consegue fazer ela refletir que o mal-humor dela ali, ela não pode descontar em você, né? E você tá dando com educação, ela vai tá mais aberta pra pra você fazer novos elogios, pra ela poder conversar depois, ela se acalmar. Aqueles, eu falo, é uma coisa muito importante. Você tem aqueles seus 1 minuto quando o passageiro entra. Você já vai sentir ele, como é que ele tá. Se ele não quer muito a conversa, a gente não conversa. Então, você já tem aquele 1 minuto, você tem que ter a percepção, tem que ter esse, eu falo um feeling pra sentir como é o seu passageiro. Ele já entrou no seu carro sendo simpático, ou ele já entrou no seu carro falando básico. Então, você também tem que sentir isso aí, como é que tá o seu passageiro. E, lógico, como todos já sabem, confirmar o endereço, a rota, se ele tem uma rota de preferência. E, por diante, aí a gente vai fazendo o caminho da forma correta. E, antes de chegar no passageiro, a rádio é da sua preferência, ou da preferência do passageiro? Olha, viu, se eu sempre também pergunto se o acondicionado tá de agrado, pergunto se ele tem uma rádio de preferência, sempre coloco na Alfa FM, tá? Às vezes, de manhã, alguns preferem colocar numa rádio de notícias, uma Band News, né, uma rádio de notícias, uma Jovem Pan, uma rádio de notícias pelo horário da manhã. Então, eu sempre pergunto ao passageiro, mas a maioria, sempre, quando eu deixo, a detalhe, o volume também baixinho, então, eu sempre deixo na Alfa FM, eles vão tranquilo, sem nenhum problema. Agora, a Uber tem essa opção aqui na região de São Paulo, não sei, nos outros estados, né, Uber Black, né, pode pegar X e Select, você pega outros tipos de passageiros sem ser no Black, entre X e Select? Então, Wilson, como eu posso falar pra você, 95%, até acho, 98% das minhas coisas só é Uber Black, né, é que eu falo já no meu outro canal, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, o presídio da motorista Uber Black, eu uso muito o Uber Black, porque o Black, depois a gente pode fazer um outro vídeo, dando a dica pra quem quer ser Black, em relação a horários, uma coisa melhor aí, pra quem tá querendo começar a ir no Uber Black, porque os horários do Uber Black são horários diferenciados, você tem o horário da manhã, e você tem ainda mais o pico da final de tarde pra noite, então o Uber Black é mais esse público, é um público também corporativo, e de final de semana, né, então ele também muda, você que quer ser Uber Black, não se esqueça que você tem que trabalhar à noite, porque o público do Black ele tá à noite, é a pessoa que ele tá indo no casamento no sábado à noite, tá, é aquela pessoa que tá saindo pra jantar com uma esposa, né, com uma data especial, então ele vai chamar Uber Black, tá ok, diferente das outras categorias que são mais populares do dia a dia, então, eu uso sempre o Uber Black também pela minha segurança, que você sabe, que a noite realmente, né, hoje na nossa situação, estamos sempre pedindo aí pra obredar mais segurança, pra gente ver se a gente consegue ver o destino, pra ver se melhora, mas enquanto isso não vem, então eu rodo no categoria Uber Black, porque geralmente ficamos aqui nos bairros mais nobres da cidade de São Paulo, como Itaim, Jardins, Virolímpia, a gente fica nesse entorno aqui, né, então eu prefiro rodar no Uber Black por esse motivo, pela minha segurança, não pelos ganhos, porque eu acredito hoje, e eu conheço muito motorista na categoria X e Select, que faz tanto quanto faturamento melhor do que um Uber Black, mas pra mim, eu prefiro trabalhar no Uber Black por isso, Wilson, pela segurança, e eu sei que o Uber Black você tem que exigir trabalhar mais à noite, é um pouco mais na madrugada, então eu uso só o Uber Black. Obrigado aí pela entrevista, foi muito bom, é um prazer aqui estar aí com vocês aí do canal, espero que vocês curtam esse vídeo, uma força aqui para o nosso amigo Wilson também, e depois põe no comentário aí o que você quer mais saber, né, Wilson, sobre outras dias, a gente pode fazer outro vídeo aí, é um prazer, eu te dando dicas, meu dia a dia, tudo certinho, e aí eu falo para vocês aí, a gente entra em mais detalhes, beleza? Espero ter colaborado, Wilson, prazer estar aí. Com certeza. Tamo junto. Vou estar orando aí para você chegar no Fica Estrela, 4.99. Vamos torcer que nenhum abençoado, né, derrube a nota, vamos aí, vamos tirar essa nota 1 aqui, virar assim. O homem está na stick, hein? Tá calor aqui hoje, não dá limpa pontão, meus amigos. São Paulo hoje está 38 graus. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal, valeu, um forte abraço. E não deixa de acompanhar no canal dele aí, que eu vou estar postando aí no final desse vídeo aí, beleza? Tamo junto, valeu, tenha uma semana abençoada, é nóis. Tchau. 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 Tchau.